Olá, quem liga o rádio na região de Curitiba entre 8 e 9 da noite certamente vai dar boas risadas com um grupo que tem uma audiência invejável para os padrões de rádio. Quase 40 mil ouvintes por minuto. Eles conseguiram essa façanha apostando na interatividade pelas redes sociais e em quadros de humor com nomes bem sugestivos, como por exemplo, Momento Love Total, Histórias da Minha Vida. Eu converso hoje com os impagáveis radialistas do programa Boa da Pan, o humorista Zico Lamour, o Johnny Linhares, que era o único radialista já com experiência de locução, e também o ator Wagner Giovanassi, ator que levou para o rádio um personagem que é uma das marcas do programa. Eles estão assim quietinhos, sérios, tudo enquanto, mas é um segundo, eles não vão conseguir se segurar muito. Gente, vamos começar contando então como é que começou esse programa, que é um grande sucesso no rádio aqui na região. E ele começou há quatro anos atrás. O programa agora em novembro fez quatro anos e eu não fazia parte da galera no início, eu era só o operador, simplesmente o operador do programa, o cara que ia ali e colocava as trilhas, as músicas, etc. O Wagner fez parte desse processo no início. Nós passamos aí quase nove meses, isso é sério, hein? Quase nove meses gravando o piloto para colocar esse programa no ar, porque a grade da programação da Jovem Pan tinha uma lacuna, que era das sete às oito horas da noite, haveria uma flexibilização da Voz do Brasil e nós teríamos que criar um produto, juntamente com a direção da rádio, e alta cúpula, né? Para colocar nesse horário, para tapar esse buraco. A gente chama de tapa-buraco as TVs que a gente fala no rádio. E aí veio a ideia de colocarmos um programa de humor. Uma oportunidade de ouro, né? Porque é um horário que muitas pessoas não querem ouvir a Voz do Brasil. É, a Voz do Brasil é meio complicado, né? Embora eu não quero aqui falar contra a Voz do Brasil, é um programa tradicional do país, enfim, informações importantes, a gente deve sim acompanhar, mas o formato, muitas pessoas questionam, que é um formato já um pouco... Vencido, né? Vencido, talvez seja essa palavra. E aí vocês entram com o humor arrebentando. E não foi fácil, porque assim, o Zico já entrou um pouco depois, o Wagner também. Nós sofremos um certo preconceito, né? Porque existe dentro da grade da Jovem Pan, N produtos que são produtos conhecidos no Brasil todo, que é o caso do Pânico. E aí surgem as comparações, né? Você entra dentro de uma grade de programação, num horário específico, com gente que nunca fez rádio, falando de humor, falando, entre aspas, besteiras, né? Bobagem, brincando com o cotidiano das pessoas. Você era muito comparado no início ao Pânico. Ah, vocês estão imitando o Pânico? Eu falei, cara, eu queria ter 10% do que o Emílio ganha. Ah, você imita o Emílio? Eu falei, não, eu acho que o formato do Pânico é o formato vencedor. Haja vista que eles estão na televisão arrebentando, no rádio arrebentaram, eles estão sempre se inovando. E o humor no rádio é isso, a gente tem que se inventar todo dia. Não é fácil fazer o programa, você comandar... O Wagner é ator, o Zico é mais que ator, mais que radialista, eles improvisam muito. Pra mim, que sou loutor de rádio, eu tenho que servir como uma espécie de âncora pra eles. Então, no início foi muito difícil. Piloto, não tá bom, não sobe a audiência, todo mundo falando mal, e a gente remou contra a maré no primeiro ano do programa. O programa deu uma decolada do segundo pro terceiro ano, que aí eu assumi de vez o comando do programa. Lógico, com a permissão da direção da emissora, o nosso diretor, o Rod, falou, Dione, você precisa, você tem a cara da Pânico, você é um cara sacana, você brinca com todo mundo e tal. E aí? E aí eu comecei a colocar trilhas, começamos a criar produtos, o Love Total é um produto que deu super certo. História da minha vida é o fome. A gente já vai contar de um por um, mas eu quero fazer uma pergunta. Com esse vozeirão todo, o Dione sempre é assim, fala colocando a mão na perninha e tal. É, sempre assim. Porque eu vi primeiro no Wagner, achei que era por causa da Wagner, mas depois... Wagner é minha paixão, foi a vida. Gente. São tantas coisas. Já disseram que o clima na hora do programa é exatamente esse aqui. É, é isso. Farra, gozação o tempo inteiro. Totalmente. E fora do ar, quando tá no intervalo ali, a gente ri muito. Ri muito, que às vezes o Dione tem que falar, ó, vai entrar. Desse que coloca o fone naquela respirada, tá, meu bem, volta. Porque é muita risada, é muita amizade. Porque tem muito de improviso também. Embora tenha ali um pré-roteiro e tal, mas as coisas vão acontecendo durante o programa. Durante o programa, durante o programa. Flui normalmente. Até porque o roteiro, mira, na verdade, é algo que foi criado pelo ex-companheiro nosso de programa, o Rafael, que criou o roteiro pra gente não sair um pouco da linha. Porque todo e qualquer besteirol, acima, vai causar um certo impacto. Se você falar de mais besteira, se assusta. Ainda mais Curitiba, que não tem por tradição. Eu ia perguntar, fazer o humor pra Curitiba, gente, é diferente, não? Essa foi a grande sacada. Bem diferente. Essa foi a grande sacada. Qual que foi a grande sacada? A grande sacada é você não ter limite dentro do limite. Não pode ter limite, mas tem que ter o limite. Foi bonito. É, aí o Johnny... Foi muito filosófico, hein? É, mas foi... Quando o Zico começa a ficar por fora, o Johnny, opa, opa, rapaziada, não com calma. Vai de volta. Não com calma. Porque se deixar... Por isso que é bom ter o roteiro pra dar uma policiada. Você é policia, é uma guia, na verdade, o roteiro sabe como uma guia. Porque, às vezes, você sai um pouco do limite, né? Uma piadinha ou outra, aí o Johnny dá aquela puxada, depois a gente... Opa, a gente já se segura ali e tal, né? Até porque, só esperando o Wagner, o que o Zico tá falando aqui, tem muita criança nos ouvindo nesse horário. Tem mesmo. Os jovens, os adolescentes amam vocês. Então, assim, de repente você fala uma coisa, ainda mais hoje em dia, com essa velocidade da informação, você falou uma coisa ali que não me agradou, meu Deus, aquilo vem abaixo. Vem. Já sofremos com isso. Não, então vamos entrar direto nos quadros, nos personagens, porque nós temos aqui a grande Wagner. Gente, brincadeira isso. Era um personagem que já fazia sucesso, no teatro você já apresentava, e daí levou pro rádio, teve que adaptar, não? Ficou surpreso com essa explosão. Ficou surpreso com o sucesso, porque foi o seguinte, a Wagner no teatro, foi uma peça que nós fizemos com a direção do César Almeida na época, quatro atores, eu, Manuela Reichman, Luiz Brambilli, Fernanda Maniani. E o que que era o personagem? Cada ator teve que inventar um personagem que fosse uma dificuldade de fazer. Eu, imaginei, grande, gordo e peludo, dificuldade de fazer um travesti. Criei a Wagner no teatro, só que a Wagner no teatro era maldita, tinha um perfil completamente diferente dessa Wagner da rádio. A Wagner da rádio era boazinha, querida, minha burrona, que é segla amorosa, dá conselho, dá carinho, né, Alceu? Gente, Alceu é o nosso cinegrafista aqui do estúdio, depois vocês vão saber o porquê. E ex-namorado da Wagner. O que que está acontecendo nos bastidores desse programa? E é o número da Wagner, inclusive. E no teatro ela era malditona, até que o tá, meu bem, no teatro, era tá, meu bem! Era gilete na boca, o que que é? É brava, vai me pagar ou não vai? Então, maldita, ela pisava em cima de todo mundo pra fazer sucesso. Quatro anos depois, quando eu recebi o convite pra fazer o piloto, veio a Wagner, eu saí quatro meses pra andar de plataforma. Piloto é o primeiro programa. Isso, quatro meses pra andar de plataforma, pra aprender a andar, as gírias, e Ana Cruz Machado ficar bovindo. Passava a cara, sai daqui, vaza daqui, e eu lá, opa, vaza daqui. Houve um laboratório, né? Houve um laboratório. Quatro anos depois veio a Wagner, no microfone, ficou pesado. Ficou pesado? Ficou pesado, falou, Wagner tá muito agressiva demais. E eu falei, será que eu vou dar conta? Mas ele adaptou e essa graça que é hoje foi surpresa. E a dificuldade, que eu acho que o Zico também teve no começo, porque o Zico, com essa facilidade de improvisação de grandes personagens que ele faz, no teatro, você tem a ferramenta da imagem, do teu olho, do corporal, da voz, da... Sim. Na rádio não, a rádio é só o time. Então, se você, às vezes, vê aquela facilidade que tem de improviso, vê uma ideia, se eu não segurar a onda, falar, vou falar em cima do Johnny ou do Zico, vai perder a piada. Perder a piada e atrapalha. Não tem muita piada ainda, a gente vai pro intervalo inicial, mas eu vou sair do intervalo já mostrando uma performance da Wagner, vamos lá. Tá, meu Deus. Ah, gente, ele tem que se preparar, olha só, não é assim. Porque se eu não pôr, fica um pouco acanhado, sabe? Ah, é, muito tímido, muito tímido. Coisa de artista, isso. Meu Deus. Tá, meu bem, mexo com ela, o seu, te pego no dar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais papo com o pessoal da Boa da Pan. Daqui a pouquinho a gente volta com mais rapido. Daqui a pouquinho a gente volta com mais rapido. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto